O que essa decisão da justiça significa para a classe LGBT e que medida a associação pretende fazer agora? Olha, nós entendemos que essa decisão é um retrocesso, uma decisão extremamente complicada dentro desse cenário que nós vivemos. A lei dos cartazes é uma lei que pegou na Paraíba, que tem como objetivo promover o respeito à diversidade, à igualdade, à cultura da paz, à cultura da tolerância. E nesse momento essa decisão é um precedente muito complicado para o futuro em torno dessa lei. Porém, nós entendemos que nós iremos lutar constantemente para a garantia dessa legislação por ter uma importância política e social na vida dos LGBTs e da sociedade paraibana. Nós estaremos acompanhando algumas decisões de órgãos, como a Comissão da Diversidade Sexual, a Defensoria Pública, que irão interpretar recursos solicitando adentros na questão da lei. E também nós entendemos que o Estado da Paraíba, o Procurador-Geral, vai recorrer e nós estaremos amanhã acompanhando. Ou seja, iremos utilizar todos os esforços possíveis no campo jurídico e diplomático, no campo democrático, para que essa lei continue avalendo o nosso Estado pela sua importância política para a cidadania LGBT.